e se tá piscando tá gravando meu nome é rafael abril canal papo de livre e começando aí mais um motovlog hoje quarta-feira dia promete ser quente seco e eu tô de volta aí pessoal comentei aí no vídeo que eu postei ontem que eu tinha ficado aí que eu acho que quase um mês sem gravar por conta do inverno rigoroso que o brasil tava enfrentando aí principalmente a região sul e sudeste tava sendo castigado aí por um frio intenso e aquele clima desagradável que eu detesto tempo nublado e uma fechada dia cinzento tudo isso me dá depressão não brincadeira não sou uma pessoa deprimida não mas eu fico mais desanimado quando o dia tá cinzento é um negócio que eu acredito muito é de cromoterapia meu acho que as luzes influenciam diretamente o nosso humor porque quando o dia tá assim ó sol brilhante é dia claro meu é outro clima para mim pelo menos eu eu fico muito mais animado aquele clima lá de inverno de dia chuvoso eu não tenho vontade nem de sair de casa não sei como alguém gosta de inverno alguém gosta de de chuva enfim um dia ou outro para você ficar em casa assistindo um filme é gostoso agora semanas aí de inverno é de lascar né meu eu expliquei no vídeo passado aí que essa minha ausência foi por causa disso né não é que o canal tá abandonado não mas é por causa do frio mesmo que ele é desagradável né andar de scooter de moto quando tá muito frio e vamos passar aqui ó meio dos carros abro caminho aí hoje eu vou de boa eu tô indo lá para o centro histórico ali de São Paulo próxima estação da luz eu vou mostrar para vocês onde eu estou indo comentei alguma coisa ontem a respeito eu vou deixar na expectativa aí só para quem vier até o final saber exatamente onde eu tô indo e pegar marginal aí né agora são 926 já deu uma diminuída aí no fluxo do período da manhã no rush de da manhã o pessoal ir trabalhar agora tá mais sossegado é mais tranquilo né aqui a velocidade é 90 km por hora eu vou respeitar porque eu não quero tomar multa não tá dando para tomar multa não e aí ó para quem não é de São Paulo esse é o famoso Rio Tietê ó poluído Rio Tietê décadas aí as autoridades tentam fazer obras aí para despoluí-lo para deixar com uma cara melhor mas eu acho que depois que cimentaram todas as margens aí matou de vez né fica parecendo um córrego não sei se tá dando para ver na câmera mas essas margens aí cimentadas não vai ter Cristo que me ajude a melhorar essa e esse visual aí né não sei no que que isso adiantou mas ficou parecendo um grande grande córrego a céu aberto né pior que tem gente ali tá vendo na entrada ali ó o que que alguém faz naquele lugar né meu Deus do céu imaginando que a pessoa para ir fazer qualquer coisa ali no meio do Rio Tietê ela deve estar bem louca de craque né não é possível são essas pessoas que são atropeladas aqui na Marginal porque é um lugar que eu não deveria ter nem pedestre né passando mas o número de acidentes aqui de atropelamentos ainda é alto por isso que tem essa restrição agora por exemplo eu sou obrigado a sair a 200 metros porque eu tô de moto com a moto saída 200 metros a gente sai então né já que eu não posso eu não sou bem visto aqui na pista express a gente sai vamos para a pista central lateral enfim importante é chegar né mas e o centro de São Paulo ali é até que é perto de onde eu moro deu oito nove quilômetros 16 minutinhos eu tô lá agora e essa pista aqui também durante a madrugada também é proibido das dez às cinco horas da manhã é proibido aí servar pela pista central isso para quem não é de São Paulo não é que quem é de São Paulo já tá mais que acostumado com essas regras aí mas para quem não é enfim dizem que isso diminui muito o número de acidentes né mas enfim voltando ao assunto lá do clima eu seria que na Europa tá fazendo um calor monstruoso em alguns lugares tá chegando até 50 graus né aí no Brasil fez um frio e para mim foi bem abaixo aí da média né embora as médias não oficialmente tenham ficado diferente mas fazia fazia um tempinho que a gente não tinha um inverno assim um cara de inverno mesmo né pô tava vendo as recordações no no meu Face eu tenho várias vários anos eu nessa época do ano eu tava na praia eu não tô animando nem de sair de casa imagina ir para a praia e já apertou um pouco o trânsito né e aí o pessoal começa a falar que são as consequências do aquecimento global aí eu que eu não duvido né emissão de o carro de gás carbono vai tá alto eu só já vem falando isso alguns anos E aí a tendência agora são os elétricos né e eu até andei vendo algum umas motos não acho que aí ver essa alguma coisa assim uma moto até que bacana faz acho que 180 quilômetros de autonomia e deve custar uns 20 mil reais mais ou menos não tô falando daquela que tem cara de discurso não é uma que parece moto mesmo eu achei bem interessante aquele aquele modelo ali porque você vê que parece que na Europa já tem uma idade aí que os carros a condução vão parar de circular e aí vão ser só veículos elétricos né então isso acaba depois de algum tempo se expandindo para o mundo acho que na China já estão fazendo vários motos elétricas enfim até fizeram uma promoção lá de uma escuta bem barata que vendeu muito fila de espera e tudo que acho que era cerca de seis mil reais o preço bem acessível né já para incentivar mesmo isso no Brasil ainda vai demorar um pouco eu acho que eu chego para chegar principalmente que a gente ainda tem que continuar salvando a Petrobras aí para os acionistas pagando sete conta e o litro da gasolina para recuperar os prejuízos aí que eles tiveram no na era PT né então aí a gente tem que recuperar porque empresa estatal é só para isso que serve né deveria servir para servir o povo fazer a gasolina ser ficar mais barata né já que a gente é o dono do praticamente tem autonomia aí na produção de gasolina né mas mesmo assim a gente paga gasolina muito mais caro do que na maioria dos países aí o fim sendo de trouxa mesmo né eu acho que essa é uma tendência realmente veículos elétricos vai ajudar a gente a parar de ser trouxa da Petrobras e de pagar esse preço absurdo aí no combustível no preço da gasolina seis reais seis e cinquenta alguns lugares enfim Ah mas é porque o gasolina agora é cobrado em dólar como é que você cobra um produto essencial como a gasolina em dólar se o restante dos salários aí dos países não sendo do país né não é medida em dólar não acompanha dólar o meu é muito vantajoso para empresa você é atrelar o seu preço ao dólar e e aí é só lucro mesmo né aí mercado nacional aí que se lasque para pagar o valor em dólar e aí e aí ó o piscinão aí ó são esses e aí o negócio de concreto aqui será eu achei que era um piscinão e em vários na cidade de São Paulo são para combater enchente né mas aqui acho que não tem enchente pelo menos não deveria ter que a gente já tá próximo a região ali da do centro de São Paulo a Avenida Cruzeiro do Sul e eu tô usando GPS aqui porque eu para mim perder até no centro de São Paulo é né e aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É, meu, a facilidade de scooter é essa aí mesmo, né, o trânsito fechado, ó. Eu ainda nem tô no corredor principal ali à esquerda, tô aqui à direita, que é onde o pessoal deixa mais espaço aqui. Eu vou tentar cair lá. Mesmo assim a gente acaba indo, né, porque criar esse trânsito aí de carro, meu, não é fácil, não é brincadeira, não. Além de perder muito tempo, o estresse é muito grande, né. Eu acho que foi essa facilidade aí que fez eu me adaptar tão bem ao scooter. Porque eu detesto pegar condicionamento, detesto ficar parado. Eu acho que foi esse trânsito. Agora sim, vocês sabem ainda tirar dentes. Eu tô chegando bem próximo ao destino. Não, hoje o dia tá massa demais, né, meu. Tá um pouco seco o clima ainda, mas tá... Tá bom, tá quente, tá calor. Olha os motores com a raiz aí, ó. Olha os motores com a raiz aí, ó. Olha os motores com a raiz aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí na área de vocês Na cidade de vocês também tem esses espaços aqui Para as motos parar Isso aqui facilita pra caramba Para a gente poder arrancar na frente Tá vendo que é um quadrado limitado Onde já reservado aí para os motos Olha lá o mano ali Tá com o chaveiro da Unique O mano da N-Max Filha da puta me fechou Mas tudo bem A gente faz um retorninho ali mais na frente Estação da luz aqui E agora vocês já devem ter uma noção aí Da onde eu tô vindo né Já viram aí várias viaturas Da polícia civil Um rolezinho aqui no Velocentro Para tentar parar o mais próximo possível Essas lojas de artigos para restaurante São massa demais né Eu tô precisando de várias coisas Para minha casa E aí E aí E aí E aí É o centro de São Paulo aí Quem não conhece Não é de São Paulo Não é da cidade Um lugarzinho sempre movimentado E aí Tchau, tchau. Eu já subi muito essa ladeira aqui de bike com o grupo Pedal Tatuapé. Os pedais sempre de terça-feira. Tem de quarta também, tem todo dia praticamente, mas o que eu ia era de terça-feira. O que você acha aqui? Aqui meu GPS, aqui é o IRGD também, bem bacana aqui. O trabalho que eles fazem aí, principalmente com o sistema AFES de identificação. Show de bola. Agora sim, eu volto já arrumar um lugar aqui, ó. Tô chegando aqui no Palácio da Polícia Civil. Tento arrumar um espacinho aí pra deixar meu scooter e já vou terminando esse vídeo por aqui, pessoal. Grande abraço pra vocês, fiquem com Deus. Caralho, tá difícil.